Nós somos torneus também da nossa массa. Nós estamos aqui na nossa casa. Lei está na sala agora. Lei está na sala de assistência. Lei está na sala de assistência. Nós estamos aqui na sala de assistência. Nós estamos aqui na sala de assistência. Eles estão aqui pela saúde. Rulho. Isso é aqui na sala de assistência. O nosso trabalho é muito bem. É muito bom. Não, 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 não. Obrigado.